Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto da cidade de São Paulo, a participação do presidente Michel Temer na reunião da diretoria plena da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Do primeiro vice-presidente da Fê Comércio de São Paulo, Euclides Carli. Do segundo vice-presidente da Fê Comércio de São Paulo, Manuel Henrique de Faria. Da tesoureira da Fê Comércio de São Paulo, Arlete Cangero. Do primeiro secretário da Fê Comércio de São Paulo, Ludgero Milhavaca. Dando início a esta reunião, ouviremos as palavras de boas-vindas do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, Abraham Scheinman. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, agradece a vossa excelência pela participação nesta reunião plenária. Logo no início do seu governo e diante da crise que se instalou sobre a economia do país, algumas medidas se tornaram indispensáveis para reconstruir a governança no Brasil. Hoje podemos constatar, com alívio, que grande parte foi cumprida graças à capacidade do Poder Executivo de angariar apoio na sociedade e no Congresso Nacional. Seu governo tem nos sinalizado importantes avanços, como o recuo da inflação, a queda nas taxas de juros, ainda que o setor financeiro não esteja contribuindo verdadeiramente, como poderia para que essa queda seja ainda mais rápida, a economia começou a dar sinais de recuperação após um período em que a produção e o consumo atingiram níveis baixíssimos. A economia brasileira, senhor presidente, tem capacidade para se recuperar muito antes do que imaginamos não fossem a obesidade e o peso do Estado. Ao invés disso, defendemos a crença na força da iniciativa privada e nos mecanismos de mercado capazes de restabelecer o ciclo de crescimento. Tal crescimento que só fará sentido se traduzido em bem-estar social a todos. Portanto, a pergunta que fica agora, este ciclo de crescimento nos permitirá resgatar a imensa dívida social que este país tem com a maioria menos favorecida de sua população? Nós acreditamos que a resposta afirmativa depende da continuidade das reformas, em especial a tributária e da previdência, da maior inserção internacional do Brasil e de sua burocracia simplificada, que melhore o ambiente de negócios que possam fluir e produzir os efeitos que desejamos. E é para colaborar com esses objetivos que hoje entregamos à vossa excelência, um documento por nossas principais bandeiras e propostas que podem ser resumidas por este princípio. O maior benefício que o governo pode oferecer ao país é o de alcançar seu equilíbrio fiscal e direcionar esforços para que o Estado eleve sua eficiência, focado nas suas atribuições naturais e reduzindo seu grau de ingerência no livre Estado que só atrilha, Sr. Presidente. É o que esperamos que o Brasil continue seguindo por ela. Muito obrigado. A palavra é sua, Sr. Presidente. Ouviremos, neste momento, as palavras do Presidente do Conselho Superior de Direito da Fé Comércio de São Paulo, Ives Gandra Martins. Apenas duas pequenas, Sr. Presidente da República, Sra. Senadora, Marta Suplicy, Presidente da Fiesp, Dr. Paulo Skaff e mais componentes da mesa, é que nós realmente temos uma grande satisfação de trazer o Presidente da República, que antes de ser Vice-Presidente da República, era membro do nosso Conselho Superior de Direito, muita honra, Conselho que existe há 29 anos e que teve sempre uma participação permanente do Presidente da República. E é interessante, Sr. Presidente, nós temos tomado uma posição sempre de defesa nas diversas reuniões do Conselho, das suas posições jurídicas, daquilo que representou o avanço do país no seu governo, com a reforma trabalhista que damos, total apoio na reforma de controle das contas públicas, nas outras reformas de permitir que, efetivamente, através de uma condução correta do Banco Central, tivéssemos a redução da inflação, o aumento do emprego e sempre no espírito mais democrático possível. E agora temos tomado posição, e na quarta-feira, com a Ordem dos Advogados, com o Instituto dos Advogados, com a Associação dos Advogados de São Paulo, com a Academia Internacional de Direito e Economia, Academia Paulista e Letras Jurídicas, nessas duas academias, V. Exª é também, com o Frade é nosso, na Academia Paulista e Direito e no próprio Conselho Superior de Direito, tomarmos uma posição procurando alertar, principalmente, a Suprema Corte da República, que é constituída de, indiscutivelmente, eminentes juristas, grandes professores de direito, mas a necessidade de os poderes se respeitarem nas suas exatas competências, sem invadir competências alheias para a própria segurança da estabilidade nacional. Não sem razão, a constituinte, no artigo 1º, diz que o Brasil é um Estado democrático e direito, mas para que seja um Estado democrático e direito, o artigo 2º, faz menção a que o Brasil tem poderes harmônicos e independentes. Sem poderes harmônicos e independentes, não há um Estado democrático e direito. E o nosso alerta, na quarta-feira próxima, com participação direta do Conselho Superior de Direito da Fé Comércio, é fazer um apelo aos nossos eminentes amigos e grandes juristas, mas onde tem havido, com denúncia permanente do Conselho e dessas instituições, já que temos 40% dos advogados do Brasil militando no Estado de São Paulo, da necessidade de voltarem às águas, ao leito original do Rio, que os poderes voltem a ser harmônicos e independentes, sem interferências indevidas na competência dos outros poderes. E é por essa razão que é um constitucionalista do nível de V. Exª. Lembro sempre que o seu livro, Elementos da Constituição, Elementos de Direito Constitucional, tem mais de 20 edições, e apesar de ser na época em que nós saímos aí pelo Brasil, dando palestras juntos, e V. Exª ainda não era o político que é, e era apenas como eu, um professor de Direito, esse livro continua a servir de orientação, tendo mais de 20 edições aos constitucionalistas, aos alunos de Direito, no dia atual. Então, é o constitucionalista que nós queríamos dizer. O Conselho Superior de Direito, criado pelo professor, pelo nosso presidente permanente, doutora Abraham Scheinman, permitiu que efetivamente tivéssemos uma posição, e nesse momento uma posição sempre de apoio a todas as iniciativas de V. Exª. Portanto, como disse o nosso presidente, essa casa continua a ser permanentemente a sua casa. Fará uso da palavra o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senadora Marta Suplicy, colega Abraham Scheinman, presidente dessa casa, doutor Ives Gandra, presidente de sindicatos que aqui estão, diretores, conselheiros da Federação do Comércio, empresa irmã, perdão, instituição irmã da Fiesp. Trabalhamos juntos aqui, Abraham, fico muito feliz de estar aqui hoje, junto com todos vocês, as principais lideranças do comércio, do nosso Estado de São Paulo, e já trabalhamos e sempre construímos muitas coisas em conjunto, e mais satisfação ainda estar aqui num dia tão especial com a presença do seu Excelência o presidente Michel Temer. Muitos falam em reformas, muitos ao longo, eu me refiro ao longo de décadas, nas últimas duas, três décadas, ouvia falar da necessidade para o Brasil de modernizarmos as leis trabalhistas, de promovermos uma reforma trabalhista, aquela situação de 4 milhões por ano de reclamações trabalhistas, de forma insuportável, todos os grupos que vinham investir no Brasil não acreditavam o que acontecia na área trabalhista, não acreditavam na falta de uma regulamentação para o trabalho terceirizado, não acreditavam na gastança dos governos sem um limite, sem um critério. No entanto, Vossa Excelência, em pouco tempo, e eu diria assim, com todas as dificuldades, com toda a pressão contrária, mostrou uma habilidade tremenda para promover reformas estruturais no país. só esta modernização das leis trabalhistas, o que ela representa de modernidade para o Brasil, eu diria que não precisaria ter sido feito mais nada. Mas não foi, não é diferente a importância da questão da terceirização, da questão do teto de gasto, da questão da lei do petróleo, do ensino médio, enfim. E tudo isso resultou, resultou que a economia, depois de dois anos, 15, 16, comemos quase 4%, no ano passado já um pequeno crescimento, esse ano uma perspectiva de 3%, o desemprego reduziu, é natural que todos nós ainda sentimos a dificuldade, nós estamos vivendo dificuldades, o comércio, a indústria, os serviços, mas é em conteste, é em conteste injusto não haver um reconhecimento que a situação hoje é muitas vezes melhor do que estava há um ano, e também seria uma falta de visão não enxergar que a situação dentro de um ano estará muito melhor que a de hoje. Por quê? Porque nós estamos no caminho, as coisas estão acontecendo. Então, presidente Michel Temer, eu não posso deixar de agradecer sempre ao senhor, como presidente da indústria, como representante de instituições, de educação, de formação profissional, de empreendedorismo, e na Casa do Comércio, que são meus colegas e amigos, nós não podemos aqui deixar de reconhecer a vossa excelência o serviço prestado por vossa excelência ao Brasil, não ao comércio, à indústria, à agricultura, não ao empresário, porque o que é mais beneficiado em tudo isso é o trabalhador, porque o estímulo de investimento é estímulo de emprego, é estímulo de crescimento, a bolsa de valores batendo recorde, as empresas crescendo, a Petrobras sendo reestruturada, os bancos oficiais, as empresas estatais valendo três, quatro vezes o que estavam valendo, estavam totalmente desvalorizados, tudo isso não foi à toa, tudo isso houve um trabalho, então o que nós pedimos para o presidente Michel Temer, que o senhor continue com essa garra toda, essa determinação, quando foi necessária uma intervenção de segurança no Rio, o problema do Rio não começou hoje, falar assim não, porque foi agora, mas no seu período, na sua presidência, não se demorou para tomar a medida de força necessária para segurar uma situação que estava totalmente descontrolada, então Deus lhe dê muita saúde, o Brasil precisa muito do senhor, precisa muito do senhor para acabar, vamos dizer, completar essas reformas estruturais, ainda temos a Previdência, vimos a luta que o senhor fez para aprovar a Previdência, vimos a pressão contrária com informações falsas, enganosas, que prejudicaram o país, mas eu sei da sua determinação em buscar a reforma da Previdência, em buscar uma reforma tributária para trazer o Brasil para 2017, perdão, 2018, nós estamos no século XXI, na era da inteligência artificial, da realidade virtual, da quarta revolução industrial e nós não poderíamos continuar com costumes, legislação de meados do século passado, então, presidente Michel Temer, meus parabéns aí pelo seu trabalho e o senhor conte conosco, eu tenho certeza que a indústria lhe apoia, as cadeias produtivas lhe apoia, apoia o seu trabalho, todas essas questões, essas reformas que foram defendidas por vossa excelência, tiveram todo o nosso apoio e eu não tenho a menor dúvida que esta casa, a casa do comércio, é exemplo da indústria, nós estamos juntos para cada vez mais enxergarmos um Brasil competitivo, um Brasil moderno, um Brasil que dê oportunidade a milhões de jovens que entram no mercado de trabalho, a fazerem seus próprios negócios, a terem bons empregos, a empreenderem, enfim, é o sonho de todos nós que eu tenho certeza que é o sonho de vossa excelência porque inúmeras vezes manifestou dessa forma na minha frente. Presidente, meus parabéns, Abraham, parabéns por ter trazido aqui o presidente Michel Temer e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e a todos, muito sucesso e excelente ano para todos vocês e uma boa Páscoa a todos também. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Michel Temer. Eu quero, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimas, delicadíssimas palavras de meus queridos amigos Abrão Chaisnall, do Ives Gandra e do Paulo Schaaf. cumprimentar também a Marta Suplicy, a nova senadora e todos os membros aqui da Fê Comércio, entidade em que eu tive oportunidade de estar algumas vezes e sempre falando de novos temas. Eu me recordo, aliás, me recordava o presidente Abrão Chaisnall com uma memória extraordinária, dois fatos. Um primeiro é que ele recordou de um fato que data mais ou menos de uns 40 anos mais ou menos porque eu tinha... Mas eu tenho imagem disso, viu, Abrão? Você tinha escritório ali, eu tinha o escritório na Paulista, 1499, esquina da Casa Branca e você, 1439. E ele se recordou, Ives, de um dia ele descendo a Casa Branca e eu subindo. É uma imagem cinematográfica, eu imediatamente me recordei com muita alegria, não é? Com muita alegria. mas também me recordou que há tempos atrás eu estive aqui falando sobre aquele nosso programa chamado Ponte para o Futuro, sobre o qual eu direi algumas palavras ao longo da minha fala. Então, cumprimentando a todos os senhores e senhoras, eu começo por dizer que o objetivo desta fala é, na verdade, revelar o que é que foi feito ao longo desse período e dar as razões daquilo que foi realizado nesse período. Todos os oradores já, de alguma maneira, apontaram aquilo que o nosso governo fez. Eu apenas vou tentar sistematizar e explicar, volto a repetir, como é que nós conseguimos fazer isso. E vocês sabem, os senhores todos sabem, que eu cheguei ao governo por circunstâncias de natureza constitucional. em face do afastamento do governo de então, assumiu o vice-presidente. E eu confesso que, enquanto vice-presidente, eu não tinha exatamente uma atividade, digamos assim, muito presente no governo. Aliás, ao contrário, havia uma certa, um certo distanciamento natural, até considero que fosse legítimo, já que eu não era do partido que ocupava e nem da intimidade de quem ocupava o cargo de presidente da República. Mas, também me recordo que, quando nós editamos, em nome do meu partido, da nossa fundação, a chamada Ponte para o Futuro, foi exata e precisamente para dar uma colaboração ao país e, no particular, ao governo então vigente. mas, curiosamente, aquilo foi tomado como um gesto de oposição. E, interessante, tomado que foi como um gesto de oposição, isolou-se mais a figura do presidente da República, do vice-presidente da República. E, volto a dizer, tempos depois, pelas razões constitucionais que os senhores conhecem, eu acabei assumindo a presidência da República. E assumi debaixo de uma oposição ferozíssima, porque é uma oposição sistêmica, organizada, não é? Eu acho que alguns outros que não fazem parte deste grupo são menos sistêmicos, menos organizados do que o grupo que, na verdade, saiu do poder. Então, nos primeiros momentos, eu devo dizer que houve uma oposição pesadíssima contra a nossa assunção, ainda quando eu ocupava interinamente a presidência da República. Os senhores sabem que durante quanto? Quatro meses assim foi, só quatro meses depois, é que eu fui, digamos, efetivado na presidência da República. Mas, desde então, eu comecei a agir como presidente da República, como não poderia deixar de ser. E aí, eu pensei no seguinte, primeiro, eu acho que eu devo aplicar um programa aqui no governo, porque, curiosamente, a chamada Ponte para o Futuro transformou-se numa espécie de programa do governo que, então, estava nascendo. e eu apanhei os dados principais, mas para levar adiante aquele programa, que era um programa, convenhamos, que tratava de alguns temas difíceis, diria mesmo áridos, era preciso que algumas palavras fossem condutoras do nosso governo. E a primeira palavra que eu usei para qualificar o nosso governo foi a palavra diálogo. e diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade, até porque esse diálogo estava bastante estremecido, aliás, não se consolidou, digo eu, em momento algum do governo. Então, eu estabeleci um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional e volto a dizer com a sociedade, como revelarei mais adiante, e logo que chegamos ao governo, nós verificamos, e aqui faço um parêntese, eu tive, eu tive, digamos, uma razoável competência, mas muita sorte na equipe que eu escolhi para governar, a começar pela equipe econômica, mas de igual maneira, como revelarei mais adiante, na educação, na saúde, no meio ambiente, na integração nacional, enfim, em todos os setores, na agricultura, eu tive a sorte de escolher pessoas que deram um apoio extraordinário ao nosso governo, mas desde logo, volto a dizer que eu estabeleci um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional, e o primeiro gesto foi o seguinte, foi verificar a existência de um déficit extraordinário, ou seja, uma recessão profunda, e o déficit nem era o de 90 bilhões, como houvera sido apontado pelo governo que saía do seu espaço, mas era, segundo os nossos cálculos, de 170 bilhões, e o primeiro gesto que praticamos foi mandar uma retificação para esse déficit de 90 bilhões, fazendo-o verdadeiro, ou seja, de 170 bilhões de reais, e nós conseguimos, interessante, nós conseguimos uma vitória em pouquíssimo tempo, isso ainda foi, creio eu, durante a minha interinidade, conseguimos uma vitória extraordinária no Congresso Nacional, votou-se, tratava-se de uma emenda à Constituição, portanto exigente de um quórum especial e qualificado, e apesar disso, nós tivemos uma votação muito expressiva, tanto na Câmara como no Senado, e é interessante, aqui eu faço uma observação, porque uma das coisas que eu quero muito fazer, meus senhores, minhas senhoras, é mudar a cultura política do país, é interessante porque no nosso sistema, faço aqui um entre parênteses, no nosso sistema, existem situação e oposição, a oposição na democracia, é para ajudar a governar, porque se não tivesse oposição, você da situação teria um poder absoluto, e aquela velha história, o poder absoluto não é útil, não é conveniente, e digamos, inadequado, para a democracia, portanto a oposição, tem um papel relevante, mas a oposição, tem que ter, um papel de muita franqueza, de muita honestidade, institucional, tão interessante, eu conto isso, porque ao elevarmos o déficit para 170 bilhões, qual deveria ser a conduta da oposição, que houvera proposto os 90 bilhões, quando era a situação, deveria ser, olha aqui, o déficit não é de 170 bilhões, não, o déficit é de 90 bilhões, mas não, interessante a oposição, porque era a oposição, passou a dizer que não havia déficit, que não era necessário coisa nenhuma, o que causa uma certa perplexidade, porque não é, digamos assim, adequado, que a oposição, se comportasse dessa maneira, a oposição que propôs, os 90 bilhões, era a situação, de então, mas no nosso sistema, político, institucional, a ideia de oposição, não é uma ideia jurídica, é uma ideia política, ou seja, se eu estou na oposição, eu tenho que destruir o governo, e isto em todas as esferas de governo, na União, no Estado, no município, é assim, não é, interessante, até me recordo muito, de uma expressão do nosso professor, André Franco Montoro, que foi governador, e ele dizia, com muita frequência, olha, na vida pública, você tem dois momentos, um momento político e eleitoral, que é em que, as várias correntes, contendem, se controvertem, se contraditam, se contraditam, para chegar ao poder, mas depois disso, você tem o momento político-administrativo, em que todas as forças, devem buscar o bem comum, então, aí entra a oposição, como um fator importante, para o país, para que ela fiscaliza, para que você, não se aceda, mas há, quando ela fiscaliza, duas posições, há atos, que são atos do governo, propriamente ditos, e há atos, que são atos de Estado, quando os atos, são atos de Estado, a rigor, se úteis forem, a Constituição, a oposição, deve aplaudir, mas, eu lamento dizer, não é isso que acontece, é a ideia política, de que, se eu sou oposição, eu devo destruir o governo, e, agindo dessa maneira, ajuda a destruir, o desenvolvimento do país, mas, apesar disso, fecho aqui o parênteses, apesar disso, volto a dizer, nós conseguimos aprovar, o novo déficit, não é, e ao mesmo tempo, propusemos, como lembrado foi, um teto, para os gastos públicos, que é uma coisa inusual, não é usual, que o governante, chegue ao poder, e diga, eu vou limitar, os meus gastos, porque o que mais, o governante quer, no nosso país, é gastar, gastar à vontade, não ter peso, não ter limites, não ter traves, de nenhuma natureza, e ao contrário, nós dissemos, não é, é preciso fixar um teto, para os gastos públicos, e aqui, entra, uma outra, uma outra expressão, que também foi norte, do nosso governo, ao lado do Diálogo, que é a responsabilidade fiscal, e quando mandamos, a proposta, do teto de gastos públicos, é interessante, os que se opunham, ao teto, não é, diziam que era chamada, PEC da morte, proposta de emenda constitucional da morte, porque eliminar a educação, eliminar a saúde, como se o nosso desejo, fosse chegar ao governo, para acabar com a educação, e acabar com a saúde, não é, mas, digo eu, como nós tínhamos um diálogo, muito acentuado, com a Câmara dos Deputados, e com o Senado Federal, também logo, aprovamos, essa proposta, de emenda constitucional, por larga maioria, e fizemos, convenhamos, com muita responsabilidade, que nós não aprovamos um teto de gastos públicos, apenas para vigorar durante um ano, e no ano que vem, está tudo em ordem, daqui a dois anos, nós fixamos um prazo, de 20 anos, não é, revisável, este teto, daqui a 10 anos, na convicção, de que quando você fixa o teto, você está partindo da seguinte suposição, a mais trivial possível, eu só posso gastar, aquilo que é recado, mas quem tinha um déficit de 170 bilhões, não poderia no ano seguinte, zerar, esse déficit, então houve um cálculo, naturalmente, um cálculo, maritimético, matemático, não é, dizendo, isso daqui vai levar algum tempo, para que aquilo que se arrecada, seja aquilo que se gasta, daí porque, os 10 anos, inaugurais, quando poderá, ser revisto, e os 20 anos, de vigência do teto, de gastos públicos, não é, e, e olha, na história de um país, 10 anos é pouco, 20 anos é pouco, então, nós estamos caminhando, e vejam, que no primeiro momento, foi 170 bilhões, no outro ano, foi 159 bilhões, e agora, vem vindo para 139 bilhões, nós estamos diminuindo, o déficit público, exato e precisamente, em função, destas, destas concepções, de que você, ao longo do tempo, vai reduzindo o déficit público, isso se chama, responsabilidade fiscal, e nós conseguimos isto, volto a dizer, por força do diálogo intenso, que mantínhamos, e mantivemos, com o Congresso Nacional, ao mesmo tempo, nós verificamos, interessante, o Brasil, é uma federação, não é, e na federação, a união será forte, se os estados, e os municípios, igualmente, forem robustos, forem fortes, essa é a ideia, da federação, mas nós temos uma federação, no Brasil, que é uma federação, digamos assim, um pouco capenga, não é, ela não é uma federação, verdadeira, e eu tinha isso, nos meus objetivos, tentar buscar, um equilíbrio, o equilíbrio, no nosso país, e, mas tudo isso, faço, também uma observação, é muito fruto, da nossa, da nossa visão, um dia, já conversei com o Ives, da nossa visão, centralizadora, do poder, nós temos uma ideia, de que tudo deve ser feito pela União, não é, e isto não é de hoje, isto historicamente é comprovado, aliás, desde o tempo do Brasil colônia, primeiro tínhamos as capitanias hereditárias, depois o governo geral, não é, sempre centralização, e quando decretamos a independência, com o império, nós estabelecemos um estado unitário, tudo estava centralizado, na figura, do governo central, não é, e depois, quando proclamamos a república, vou fazer essa breve, essa breve, essa breve descrição, quando proclamamos a república, em 89, aliás, nós proclamamos a república, e instituímos a federação, como forma de governo, então, o decreto número 1, de 15 de novembro de 89, e depois produzimos a conselho de 91, que nos seus dizeres, era uma constituição, bastante democrática, participativa, que até se inspirava, nas regras gerais, da conselho americana, Rui Barbosa, era um, Aristides Lou, Benjamin Constant, eram fanatizados, pelo sistema americano, mas, curiosamente, no Brasil, de 91 a 30, houve inúmeros, conflitos, até pequenas, e grandes revoluções, nesse período, 91 a 30, o que fez, com que nós chegássemos, a 30, e mais uma vez, a centralização, que se reiniciou, em 30, 1930, e foi até, em 1945, 45, com a queda, dos regimes centralizadores, ditatoriais, na Europa, caiu também, o regime centralizador, que havia no Brasil, que durou, de 46, construção de 46, até 64, 64, novamente, o povo se regozijou, porque, novamente, uma centralização, absoluta, do poder, que, mais uma vez, durou, de 64, a 88, é interessante, quando se diz, mas não houve golpe de estado, houve um desejo, de centralização, a ideia, a ideia do povo, era que devia haver, uma concentração do poder, como houve, nesse período todo, e agora, nós, chegamos, a constituição de 88, que é uma constituição participativa, eu fiz esse breve relato, para revelar, que havia uma dissonância, uma discordância, uma distância muito grande, entre a constituição formal, ou seja, aquilo que estava escrito, e aquilo que acontece, ou acontecia, na vida do estado, muito bem, de 88 para cá, é que nós começamos a respirar, uma fórmula, participativa, mais democrática, não é, e, e também, interessante, ao longo do tempo, e o Ives disse bem, quando falou da separação de poderes, nós sempre tivemos, o legislativo, como um apêndice, do poder executivo, tudo isso, fruto da nossa concepção, centralizadora, da ideia, de que tudo deve ser feito, pela união, e na união, pelo poder executivo, eu, quebrei, essa tradição, porque eu passei a governar, por força do diálogo, com o congresso nacional, portanto, o congresso nacional, foi um parceiro, do poder executivo, e por isso, que nós, chegamos até aqui, e demos passos, largos, nessa, na direção da modernização, ou seja, de trazermos o Brasil, para o século 21, não é, quando o Skaff diz, olha que, foi feita, a modernização trabalhista, uma coisa, ansiada, esperada, desejada, mas jamais levada a efeito, não é, porque as pessoas tinham medo, a questão eleitoral, sempre está presente, nessas questões, as pessoas não querem mexer, na modernização trabalhista, não querem mexer, na previdência, porque logo depois, tem eleição, isto vai desagradar, determinados setores, e com isso, as coisas, iam sendo adiadas, nós, não, não nos preocupamos, com isso, aliás, uma ocasião, reunido, o conselho, econômico e social, havia um publicitário, até posso dizer o nome, porque ele falou uma boa coisa, o Nis Anguanais, que pediu a palavra, e disse, senhor presidente, eu estava no começo do governo, aproveite a sua impopularidade, e faça tudo o que o Brasil precisa, e eu disse, olha, você tem razão, você tem razão, e daí, bom, volto eu, a modernização trabalhista, como é que foi feita a modernização trabalhista? Primeiro, com a manutenção, naturalmente, do diálogo com, o congresso, mas de igual maneira, diálogo com a sociedade, você sabe que o nosso ministro do trabalho, contactou as federações, não é Paulo, da indústria, serviços, do comércio, os sindicatos, centrais sindicais, etc, e quando nós mandamos o projeto, de modernização trabalhista, ao congresso, falaram, mais ou menos, oito representantes das federações, de indústria, comércio, serviço, e oito representantes, das centrais sindicais, não é? E foi assim que se fez, a modernização trabalhista, no nosso país, mais uma vez, com o apoio do congresso nacional, temas que estavam, quase sepultados, há muito tempo, com uma terceirização, que é uma coisa, dos tempos modernos, foi levada adiante, de igual maneira, com sucesso, não é? Fizemos a terceirização, tudo isso, fruto, mais uma vez, do diálogo com a sociedade, e o diálogo com o congresso nacional. Mas falando ainda do sistema federativo, e voltando a ele até, eu me recordo que havia uma velha aspiração dos estados, com vistas a repactuar a dívida que os estados têm com a União. O que é que nós fizemos? Nós reunimos os governadores, não é? Reunimos os governadores, e repactuamos a dívida, não é? Alguns estados, nos primeiros seis meses, deixaram de pagar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, como o teto era 500 milhões, no estado de São Paulo, seis meses, representou uma importância, 3 bilhões. Em Alagoas, por exemplo, era cerca de 80 ou 90 milhões, representou 560 milhões, tudo para investimento no estado. E quando retornou o pagamento da dívida, retornou vagarosamente, ou seja, no primeiro mês, 5,25, no segundo mês, 10,50, no outro mês, 15 ponto qualquer coisa, e assim, vagarosamente, repactuamos a dívida dos estados. E como os municípios também fazem parte da Federação Brasileira, eu me recordo que em 2016, final de 2016, os municípios estavam à míngua, não conseguiam pagar o 10 terceiro salário, não conseguiam fechar o seu balanço. E nós tínhamos acabado de promover a repatriação. E na repatriação, apenas era partilhável o valor do imposto, e não da multa. E neste momento, o que é que nós fizemos? Nós editamos no dia 30 de dezembro, não é, Marcelo? Dia 30 de dezembro, eu editei uma medida provisória, partilhando o produto da multa com os municípios. E os municípios puderam, no último dia do ano, pagar os seus, fechar os seus balanços. Isso tudo tendo em vista a recuperação do princípio federativo no nosso país. Mais ainda, os municípios estavam devendo, e muito devedores, da Previdência Social. Portanto, tornavam-se inadimplentes. O que é que fizemos? Nova medida provisória, aprovada pelo Congresso Nacional, convertida em lei, nós parcelamos o débito em 240 meses. Os municípios inadimplentes, tornaram-se adimplentes. neste último ano, 2017, de igual maneira, os municípios com dificuldades. Marcha para Brasília, etc, etc. Chamei o presidente da associação, chamei os prefeitos, disse, olha, vou destinar, nós temos uma sobra aqui, vou destinar 2 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Uma festa, naturalmente, porque permitiu, mais uma vez, que eles fechassem tranquilamente os seus balanços. Estou dando esses exemplos para dizer de coisas que há muito tempo se pleiteava e não se conseguia. Como não se conseguia também? O Paulo mencionou a reforma do ensino médio. É interessante, eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez, Abrão, em 97, 97, 98. Já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos, quando eu assumi a presidência, e nada da reforma do ensino médio. Ao contrário, o que se dizia é que o aluno não sabia português, não sabia história, tinha dificuldade para dividir, multiplicar, etc. Tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Quando o Mendonça, filho, ministro da Educação, me trouxe a hipótese da reforma, ele disse, o Mendonça, vamos fazer por medida provisória. Porque se apresentarmos um projeto, vai ser mais um projeto que, ao longo desses 20 anos, ficou lá paralisado no Congresso Nacional. As discussões foram intensas, muitas, mas o resultado final não saía. Fizemos uma medida provisória, e vocês se recordam, que houve ocupação de escolas, protestos, etc, etc, etc. Muito bem. Foi aprovada, convertida em lei, a reforma do ensino médio. Há poucos dias, quando completávamos 500 mil vagas no ensino de tempo integral, que é uma coisa moderníssima, é algo que os Estados europeus, por exemplo, praticamente todos adotam. Aliás, fazendo mais um parênteses, quando eu fui a Davos, tinha no meu discurso a história das 500 mil vagas para o ensino em tempo integral. Daí alguém que olhou me disse, ah, não diga isso aqui, porque aqui na Europa todo mundo tem ensino em tempo integral. Então eu tive até que modificar esse trecho do discurso. Mas, quando nós fizemos isto, o Ministério da Educação reuniu todos os secretários da Educação dos Estados, e aplausos a 95% do setor educacional aprovando a reforma do ensino médio. Vejam, estou dizendo aqui do teto, da reforma trabalhista, das colaterais da reforma trabalhista, da reforma do ensino médio, falo da repactuação federativa que nós estamos levando adiante, como falo, da recuperação das empresas estatais. Vocês se lembram que há dois anos e meio, três anos atrás, a Petrobras, se me permite a palavra forte, virou quase palavrão. Os tamanhos eram os desbandos, os prejuízos, etc, etc, etc. Nós botamos lá um administrador da melhor suposição que logo recuperou a Petrobras. Hoje a Petrobras tem uma atuação extraordinária, as suas ações cresceram enormemente de valor. Nós fomos reduzindo sensivelmente os prejuízos da Petrobras. Até porque fizemos aprovar, que estava há muito tempo também no Congresso Nacional, uma lei de moralização das estatais. Moralização no sentido de que aqueles que vão ocupar cargos técnicos nas estatais não podem ter vindo exclusivamente da área política. Não significa que a área política não possa fazer lembranças, indicações. Mas são técnicos que podem ocupar essas funções. Do exemplo do Banco do Brasil, o Cafarelli, há três semanas atrás, me ligou, dizendo, olha, tem uma boa notícia. As ações do Banco do Brasil quando nós chegamos aqui estavam a 15 reais, hoje estão a 45 reais. Portanto, o patrimônio que era de 35 bilhões passou a ser um patrimônio, patrimônio público, de 125 bilhões de reais. Tudo isso fruto do quê? Fruto de uma ação conjugada do governo e, digamos, mais do que coragem, talvez ousadia, não é? E toda esta conjugação de fatores, estou fazendo aqui um breve relato, porque se eu distribuir isso para os senhores, o que nós fizemos ao longo desses ainda menos de dois anos é um folheto, um caderno de sete, oito, dez páginas das realizações que foram feitas no Brasil. Eu dou, por exemplo, para voltar-me um pouco para o Nordeste, vocês sabem que lá no Nordeste os agricultores familiares tinham débitos que o Banco do Nordeste começava com 30, 40, 50 mil reais e acabava se transformando em 100, 150, o sujeito não conseguia mais pagar. Tornava-se inadimplente. Ora, essa gente precisa de crédito e precisa produzir. O que é que eu fiz? Mais uma vez, um ato normativo dizendo, vá lá, pague 5% do débito, liquide o seu débito, torne-se inadimplente, se preciso for, tome novos créditos e produza. Foi uma festa. Para os senhores ter ideia, foram mais de 1 milhão e 200 mil contratos negociados no Banco do Nordeste e esse pessoal todo retomou a sua atividade. Isso tem importância porque ela reduz também a litigiosidade social e para reduzir a litigiosidade social eu dou mais um exemplo do que foi feito agora nesses dois anos, menos dois anos. Os senhores sabem que havia os chamados assentados ou aqueles que ganhavam terrenos da reforma agrária, entidades associativas, eu não quero mencionar aqui o nome, da área rural, não queriam que dessem os títulos de propriedade ou de posse para essa gente porque eles mantinham um certo controle desse pessoal todo. O que é que nós... Sabe quantos títulos nós entregamos agora? Nós fomos a Caragotatuba na semana passada, só lá, naquele mesmo momento no Brasil, nós entregamos 90 mil títulos fundiários, rural e urbano. E no ano passado mais de 100, quase mais de 100 mil títulos. Estamos regularizando a questão da propriedade e da posse, porque nada melhor para o indivíduo do que estar pisando num terreno que é seu, ele sabe que é seu. Isso foi feito porque antes não se fazia para ter o controle daqueles que ocupavam esses lotes. Mais uma vez, digo aos senhores, isso diminui muito a litigiosidade social. Dou o exemplo aqui das estatais que eu já dei, mas também do que nós andamos fazendo na área social, porque aí entra um outro vocábulo, uma outra expressão que é a responsabilidade social. se eu falei do diálogo, se eu falei da responsabilidade fiscal, se eu falei, agora falo da responsabilidade social. E por que falo dela? Porque, induvidosamente, nós temos no Brasil ainda gente em pobreza extrema. E aqui nós fizemos uma coisa que também não é comum, porque quando chega um governo, ele quer destruir tudo aquilo que o governo anterior fez. Eu cheguei ao governo, topei lá com o Bolsa Família, eu disse, nós temos gente pobre do país, não podemos ignorá-lo. E, portanto, mantivemos o Bolsa Família, que há mais de dois anos e meio não tinha aumento. E eu dei aumento para o Bolsa Família, assim, dois, três meses depois que eu estava exercendo o governo. Mas, interessante, a nossa concepção é que o Bolsa Família, que é um problema assistencial legítimo no presente momento, não pode ser eterno. Você não pode, daqui a 30 anos, o Abrão me convidar para vir aqui e nós estamos falando do Bolsa Família. com prazer, daqui a 30 anos. Eu acho que nós vamos viver. Mas, então, então, é claro que este há de ser um programa passageiro, e por isso nós adicionamos, aditamos ao Bolsa Família um outro programa chamado Progredir. O que é o Progredir? E aqui entramos em contato com a área financeira, com a área empresarial, supermercados, etc., é que eles passam a empregar os filhos dos desfrutantes do Bolsa Família. E com isso eles progridem. É porque a progressão é que vai dar a verdadeira inclusão. Não é apenas a assistência de 170, 180, 200 reais por mês que vai solucionar o problema social. O que vai solucionar o problema da inclusão é o fato de que daqui a pouco, daqui a pouco, ainda vai levar tempo, mas daqui a algum tempo talvez, talvez, não haja mais necessidade do Bolsa Família porque todos estariam integrados numa classe média ainda que baixa. Esta é a ideia. Estou dizendo assim rapidamente, velozmente até, para mostrar o que foi feito num governo que tem um ano e 11 meses. Eu não estou falando de um governo de 4 anos ou de 8 anos. Estou falando de um governo de um ano e 11 meses. Com as dificuldades todas, como lembrou o Paulo, as dificuldades de oposição, dificuldades outras que em face da reforma da Previdência eu acabei tendo as consequências dela porque na reforma da Previdência, veja, eu sempre tive a ideia de que o nosso governo seria e é um governo reformista. Um governo reformista. E nós fizemos reformas em todos os setores. Está aqui o Ernesto Lozardo no IPEA que fez uma revolução no IPEA. Em todos os setores fizemos verdadeiras transformações. Agora, eu queria coroar tudo isso com a reforma da Previdência e a simplificação tributária. Bom, ocorreu, ocorreram fatos que no ano passado dificultaram a aprovação da reforma da Previdência. E eu tive que, num dado momento, neste ano, compreendendo que se trata de um ano eleitoral e como foi feita uma campanha muito, muito, digamos, não verdadeira, para não dizer que é falsa, não é? Mas não verdadeira em relação à Previdência. E isto apavorou o eleitorado em geral, o boa parte do eleitorado. Embora ela se destinasse única e exclusivamente a combater os privilégios. Porque a ideia dos privilégios é o seguinte, uma das âncoras da nossa Constituição é o princípio da igualdade. Não é verdade? e interessante quando eu verificava que o trabalhador do serviço público tem um sistema diferenciado em relação ao trabalhador do sistema privado, a primeira ideia que vem é a seguinte, mas há uma correlação lógica para que haja uma distinção entre esses dois setores? Será, por exemplo, que o trabalhador do setor público tem um trabalho mais insano, mais difícil, mais complicado, mais doloroso mais agressivo do que o trabalhador do ensino da atividade privada? Evidentemente que não, até o contrário, se quisesse fazer alguma comparação, não é? E por isto, quando eu verifiquei no setor privado, chamado sistema geral da previdência social, o teto é 5.645 reais, ninguém pode ganhar mais do que isso. Ora bem, no setor privado, as pessoas se aposentam 33, 30 mil, 25 mil, não é? Então nós temos que parificar, aliás, pautados pelo princípio constitucional da igualdade, vamos igualar esses sistemas. Mas fizeram uma campanha brutal, e são setores capazes de fazer essa campanha, contra a previdência social, que gerou até nos mais carentes, que não seriam minimamente atingidos por essa reforma, a ideia de que a reforma ia acabar com a aposentadoria. Eu verifiquei gente até que se encontrava comigo, disse, mas Temer, você quer tirar minha aposentadoria? Gente que, assim, de bom nível, acabar com a minha aposentadoria? Ninguém pensava em direito adquirido, nada disso, quer dizer, a campanha foi muito brutal, foi muito bem. Chegamos agora no ano eleitoral, com grandes dificuldades, eu percebi nitidamente que talvez nem fosse colocada em pauta a reforma da previdência, e se colocada em pauta e não fosse aprovada, teria péssima repercussão, não só interna como externa, não é? Mas, concomitantemente, surgiu o problema da segurança pública e vocês sabem que administrar também é administrar uma pauta de valores, de valores administrativos e a questão da segurança ganhou uma tal projeção que hoje é o primeiro tópico das preocupações de todo o Brasil, de todo o povo brasileiro, é a primeira das preocupações e no Rio de Janeiro ganhou uma dimensão, digamos assim, incontornável, porque o Rio de Janeiro, durante muito tempo, nós colocamos lá as forças armadas, porque há um preceito constitucional, não é? E isso que garante, a chamada garantia da lei e da ordem, o governador pode pedir e se eu deferir, para lá vão as forças armadas. Ora bem, isso aconteceu em 11 estados brasileiros, Espírito Santo, Amazônia, Rondônia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, não é? Todos eles pedindo as forças armadas. É claro que a mim, eu que fui secretário da Segurança Pública duas vezes aqui em São Paulo, logo acudiu a seguinte ideia, interessante, há mais de 20 anos que se pleiteia a criação de um Ministério da Segurança Pública em nível nacional. não para invadir as competências dos estados, isso é proibido, não é? Mas para coordenar e fazer a integração da Segurança Pública em todo o país, especialmente dos setores de inteligência. Porque eu conto aos senhores aqui uma coisa curiosa, nessa questão da inteligência, as pessoas guardam tudo no bolso, mesmo na área federal, Ives Abrão. Eu tive que fazer reuniões, o Gabinete de Segurança Institucional do general Itigoi, me reuni com ele, e ele, no primeiro momento, ele fez a integração dos setores de inteligência da área federal. O setor de inteligência da Polícia Federal não se comunicava com o setor do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de todos os setores, não é? E de igual maneira acontece nos estados, não há uma integração da inteligência desses estados. Há sim, integração da inteligência das organizações criminosas, porque elas ultrapassaram os limites territoriais do Estado e hoje as sete se transnacionalizaram, passaram a ser problemas, especialmente tocante à droga, que alcança os outros países, especialmente os países vizinhos ao Brasil. Então, eu aqui comigo disse, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou promover uma intervenção federal no Rio de Janeiro, só que uma intervenção federal parcial, não é? na área de segurança e na área do sistema penitenciário. Portanto, mantemos o governador, não é? E mandei, isso foi em dois, três dias, mandei procurar o nosso governador Luiz Fernando Pesão, que estava angustiado com esse problema, porque não resolvia o problema da administração. Eu esclareço o seguinte, quando nós mandávamos para lá as Forças Armadas, Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, eles não tinham a administração da segurança. E lá, verificou-se que o importante era coordenar a administração da segurança. Se quem estivesse lá não tivesse esse poder, não haveria resultado nenhum. Então, mandei falar com o Pesão, com o governador Pesão, ele veio à Brasília numa noite e me disse, senhor presidente, vou lhe dizer, até vou lhe pedir que decreta intervenção nessas áreas. Então, nós fizemos uma espécie de intervenção cooperativa, não é? Com aquecência e até de eu a pedido do Estado, não é? Agora, é claro que desde o primeiro momento nós dissemos essas coisas vêm, como alguém lembrou aqui, mais de 30 anos. Você não resolve de um dia para o outro, não é? Especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage, não é? E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro, eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. ou seja, eu tive a coragem de fazer, de assumir uma atividade, porque muitos me disseram, o tema é um risco extraordinário, mas o país não pode ficar do jeito que está e eu não posso a todo momento estar recebendo governadores que me pedem a presença das Forças Armadas nos seus estados. Então eu tive, penso eu, como disse há pouco, mais de coragem, a ousadia de enfrentar também esse tema. Nós ingressamos no tema da segurança pública e agora nós estamos fazendo o possível para direcionar a maior parte dos recursos para a segurança pública, para resolver esse tema. E digo eu, já vou concluir, não quero cansá-los também, mas digo eu o seguinte, não foi só na área da segurança pública, não foi só na área da economia, porque esse conjunto de atividades é que levou a inflação a hoje estar em 2,8, levou os juros a 6,5. Eu até de vez enquanto digo interessante, quem se opuser ao governo vai ter que dizer eu não sou a favor dessa inflação ridícula de 2,8, eu quero inflação de 10,28, eu sou contra esses juros estupidificados de 6,5 que pode até reduzir, eu quero é 14,25, eu sou contra o teto dos gastos públicos, eu sou contra a modernização trabalhista, vai ser uma coisa complicada para quem quiser opor-se aquilo que nós fizemos nesses menos de dois anos de governo, não é verdade? mas sim, mas a inflação caiu, os juros caíram por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores, porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem, isso já foi feito no passado e não deu resultado, foi desastroso, o que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente, não é? E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida, e quando a gente diz isso, nós aqui entendemos, mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário, significa preço mais estável no supermercado, é isso que significa a queda da inflação, os juros, além da confiança e da credibilidade, como apontou também o Paulo, quando nós chegamos ao poder, a Bolsa atingia um pique de 42 mil pontos, hoje atingiu um pico de 87 mil pontos, isto, meus senhores, em um ano e 11 meses de governo. Então, digo eu também o seguinte, não foi apenas na economia, se os senhores apanharem na educação, vocês verão o que foi feito na educação, acabei de mencionar alguns fatos, na saúde, de igual maneira, houve, em face de um gasto desarrasado que havia lá, houve uma economia de mais de 4 bilhões de reais nesses dois anos, o que permitiu que nós entregássemos, estamos entregando cerca de 1.200, 1.300 ambulâncias, gabinetes odontológicos, mais 10 mil gabinetes odontológicos, etc., ou seja, uma boa produtividade também na área da saúde, até mesmo no meio ambiente, é interessante as pessoas, de vez em quando eu vejo, até em alguns jornais oposicionistas, que dizem, o meio ambiente foi desprezado pelo Temer, pelo presidente, ora, eu só dou alguns exemplos, lá no centro-oeste tem uma, o chamado, Chapada dos Viadeiros, nós aumentamos em 400 vezes a Chapada dos Viadeiros, lá aquela, em Alcatrazis, não sei bem como é que chama aquilo, é ilha de Alcatrazis, né, nós adotamos como reserva ecológica, agora, recentemente, de comum acordo com a marinha e o meio ambiente, nós preservamos os oceanos, boa parte, são milhões de, milhões ou milhares, enfim, de quilômetros lá, né, que onde se preserva os oceanos, até veio uma senhora, veio na Fiesp, não veio, Paulo, Silvia, Silvia, né, que ela tem 83 anos e ainda mergulha, e ela mergulha desde os 5 anos de idade, então ela disse quando esteve comigo eu sou mais peixe do que mulher e ela veio para defender a indenidade dos oceanos que nós praticamos, então, de igual maneira no meio ambiente foi assim e vocês sabem se alguém é o que é da área do agronegócio, da agricultura, sabem o que o agronegócio e a agricultura tem produzido pelo país com os incentivos que nós damos via Banco do Brasil, etc, no ano passado foi uma das maiores safras que já se conheceu e até se dizia bom, mas neste ano vai cair, não vai cair muito não, hoje ainda eu falava com o Blairo, Marge, e a nossa safra vai atingir os mesmos índices do ano passado, quer dizer, o agronegócio cresceu substancialmente, não é? E ainda hoje ele me assistia num telefonema que fiz ao presidente Putin porque houve um problema com a história da carne, mas o presidente me disse olha, estou mandando o meu pessoal entrar em contato com o seu pessoal para resolver logo esse assunto, não é? Então, com isto tudo, meus senhores, eu quero dizer que nós estamos caminhando para um Estado muito desenvolvido e eu tenho muito pregado a ideia do otimismo, porque eu não sei por que razão um certo pessimismo tomou conta tomou conta do país e eu estou vendo que o Paulo está mandando o Renovabio que é uma coisa que não dá para contar tudo, viu? Esse Renovabio prestigia o etanol, etc., e foi um ato que nós igualmente praticamos com vistas às usinas de cana-de-açúcar, não é? Sucro alcooleiro em geral, não é? Praticamos agora coisa de um mês, um mês e meio, fomos a Iberão Preto, estávamos lá para assinar esse ato que foi saudado por todo o setor sucro alcooleiro, não é? Então, parece que tem alguém do setor aí, não é? Então, com isso tudo, eu quero dizer, nós não temos razão para pessimismo, nós temos razão para otimismo, e o brasileiro sempre foi otimista, mas de uns tempos para cá, de uns razoáveis tempos para cá, o brasileiro foi se tornando pessimista, com as dissensões internas, não é? Dissensões políticas, de jogar brasileiro contra brasileiro, um ódio, um ódio que começa a tomar conta das pessoas, até por, interessante, já vou finalizar, até por um certo desajustamento em relação à ordem jurídica, como lembrava o Ives, as pessoas não prestam mais atenção à Constituição, não é? Então, muitas vezes, a desarmonia entre os poderes, que é uma inconstitucionalidade, não é? Se a Constituição diz assim, os poderes são harmônicos, isso não é uma coisa que nós temos que praticar, é uma ordem da soberania popular que ao criar o Estado, diz, olha aqui, eu vou dividir vocês aí, a autoridade, em três órgãos do poder, mas trabalhem harmonicamente, porque a desarmonia gera isso que o Ives estava dizendo, que o Ives está cuidando agora de reunir as várias entidades para protestar contra essas invasões de competência, etc., que desarticula o nosso país. Então, nós, e aqui vai, uma coisa que eu quero trabalhar muito ainda desse tempo faltante, que é, que é exatamente pegar muito a mudança da cultura política e da cultura jurídica no nosso país, porque a única razão para a existência do direito, vou dizer, perdoe a trivialidade, é que ele regula as relações sociais, né, você sabe que se você não fizer isso, você tem a sanção tal e qual, eu faço um contrato, eu sei que tem que cumprir as regras do contrato. Ora, quando cada um é criativo, começa a criar por conta própria o seu direito e não o direito que está na Constituição, não é? O direito que nasceu da soberania popular, isso vira um, torna, transforma-se numa balbúrdia institucional. Então, o que nós precisamos, isso sim, é reinstitucionalizar o país. E o doutor Ives, o professor Ives, com a sua experiência toda, tem feito um trabalho extraordinário nessa direção, eu quero, até se me permite, entusiasmá-lo e se me permite, participar desse trabalho que o Ives faz. Então, meus amigos, a última palavra que quero dizer, e se pudermos todos pregar, vamos pregar o otimismo no país. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, essas coisas não se resolvem, já que nós apoiamos o país numa recessão extraordinária, não se resolve de um dia para o outro, ou de um mês para o outro. Mas se leva anos, mas é preciso começar. Isso, eu tenho certeza, nós começamos. Lá em Davos, eu disse, o Brasil, voltou. Aqui eu digo, o Brasil voltou e vai ficar. Muito obrigado. Foi uma aula. Senhoras e senhores. Você acompanhou ao vivo, direto da cidade de São Paulo, a participação do presidente Michel Temer na reunião da diretoria plena da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O presidente fez um balanço de sua gestão e disse que seu governo cumpriu metas assumidas pelo Brasil. Também reafirmou que tem compromisso com o diálogo e que várias medidas tomadas foram possíveis graças ao trabalho em parceria com o Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto, você confere durante a nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto